Bom dia! Tudo bem galera? Como é que vocês estão por aí? Acabei de voltar de viagem, pra quem não sabe, passei esse final de semana em São Paulo E aí gente, voltei de viagem ontem à noite, segunda de noite E eu... olha o tamanho que tá meu cabelo, gente, então a cabeleira do Zezé, olha isso Aí ele tá dando um pouco de trabalho nesse calor Mas voltando a falar da viagem, que agora eu tenho que arrumar as coisas da viagem Onde desmontar as malas, né, desfazer as malas, colocar roupa pra lavar Mas graças a Deus hoje, Maria Brasileira está aqui em casa, gente, sim Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho da Maria Brasileira E uma vez por semana ela vem me dar um socorro aqui em casa Como a gente voltou de viagem ontem, eu falei, pelo amor de Deus, vamos lá pra casa me ajudar E aí ela vai deixar tudo limpinho hoje, mas a minha parte é de organizar Claro que ela não vai desfazer mala, colocar roupa pra lavar, né, gente Ela vai ficar mais com a parte de limpeza mesmo Mas só pra vocês terem uma ideia, eu não tenho nem o que comer de café da manhã Eu precisava até ir no mercado, porque eu não tenho nada pra comer de café da manhã, a não ser leite Então, não tenho pão, não tenho frios, não tenho bolo, não tenho nada pra comer Tem que passar no mercado, porque quando a gente viaja, a gente não compra muita coisa, assim E bora lá, então, seguir a vida, fazer as coisas que tem que fazer Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês Espero muito que vocês gostem E desde já não deixa de se inscrever nesse canal Preciso ir lá, gente, limpar minha pele Porque, ó, eu tô suando o bigode, literalmente Olha aqui, ó, tô toda suada E eu preciso lavar o rosto, passar protetor solar, que eu ainda não passei Mas antes vamos tomar café Tomar leite, né, com Nescau, que é o que a gente tem hoje Tchau, tchau Gente, tive que trocar de blusa porque eu tava com aquela de manga Tá muito calor, vocês não fazem ideia do tanto que tá calor E agora o seu Fábio chegou Uma vez, muito tempo atrás, a gente tinha chamado o Fábio pra vir aqui Arrumar os criados mudos que a gente comprou Quem lembra do diário de decoração que a gente tinha pedido pro Fábio vir aqui E agora cedeu todas as minhas gavetas da minha cômoda Sabe quando a gaveta cede assim, ela fica um buraco embaixo? Aí eu pedi ele pra vir me ajudar, vou mostrar pra vocês como é que tá o meu closet Que tá assim, ó, um negócio de louco Olha o que aconteceu com as minhas gavetas Ela cedeu aqui, ó, tá vendo? Aí o Fábio veio salvar minha vida, né, Fábio? Lembra que você veio fazer meus criados mudos? Não Aí aqui também, ó Cedeu todas as gavetas Aí tá uma leve bagunça de tudo que tem nas gavetas E ele tá socorrendo aqui a cômoda agora Aí agora ele tá fazendo assim, ó E agora não vai mais ceder, ó Tá todas elas bem firmes agora Cabe eu deitada aqui dentro que não vai mais ceder isso aqui agora Aí seu Fábio tá fazendo assim, ó Colocando esses apoios aqui Pra colocar um parafusinho, isso? É Evitar que ela abra Pra que ela não abra, né? Ó Aí fica firme Isso aí Gente, e num piscar de dedos Isso daqui tá se encaminhando, gente Tenho que guardar essa Isso aqui é só Isso aqui são peitos, tá? Ó Negócio de tampar mamilo Quando a gente usa sutiã sem É... Vestido sem sutiã e tal Eu sempre tenho uns negocinho desse mesmo Que eu não gosto de usar roupa sem sutiã Isso aqui é só de necessaire De bolsinha De coisa pra viagem Que eu guardo ali em cima Mas as minhas gavetas, gente Eu já quase organizei Isso daqui é coisa de praia Que eu vou guardar Lá naquela bolsa preta, tá vendo? É uma sacola Tipo uma bolsa de viagem Que eu coloco tudo que for de praia Porque eu quase não uso Então eu coloco lá atrás Eu acho que fica prático E na verdade essas coisas Que é tipo biquíni Saída de praia Tava aqui, ó Tava aqui nessa parte de praia E aí eu mudei um pouco E o que que eu fiz? Coloquei aqui minhas meias Essa daqui é uma sapatilha Gente, lavei, 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 lavei E ficou manchado por causa Que tem silicone aqui dentro, ó Tá vendo? Essa parte de silicone Aí ficou manchadinho por fora Mas tá limpa, viu? Eu juro Aí aqui tem meia colorida Que eu não sei aonde Que eu vou usar uma meia dessa cor, né? Mas a gente tem E aí o que eu deixei? Meias Aqui ficou um pezinho solto Aqui eu deixei um sutiã Desses que não tem bojo nem nada Que é mais confortável de usar Outro peito Gente, eu tenho muito peito perdido Sabe por que que eu tenho? Porque eu não uso Falei pra vocês que eu não gosto de usar Roupa sem sutiã Aí eu tenho um desse de usar em casa Aí coloquei um boné E uma saia Uma saída de praia de saia E deixei um biquíni aqui Porque o outro eu vou guardar lá na sacola E no mais, gente Consegui organizar Aqui minha roupa de ginástica Que tá em outra parte Eu tenho que guardar aqui E aqui meus pijamas Também ficaram ok, ó A parte de pijamas E lá meus tapa-olhos pra dormir Que eu não durmo sem tapa-olhos Eu achei que ficou ok Aqui também tudo certo Tá meio bagunçado Mas dá pra entender, tá bom? Aqui parte de óculos Aqui a parte de faixa de cabelo Que eu coloco Minha caixinha de óculos de grau Que é da Vogue Eu deixo aqui E aqui chuchinha de cabelo, ó Coisa de cabelo Escova, presilha Etc E aqui uma cestinha de produtos Que estão acabando Pra eu usar logo E terminar esses produtos Eu achei que ficou até que Relativamente organizado Nada que eu pudesse fazer um milagre, né? Mas agora eu preciso só guardar isso daqui Isso daqui eu guardo lá em cima, ó Lá? Então só falta eu subir isso Isso daqui eu vou guardar naquela sacola Já tá bem mais organizado E aí eu tenho que fazer almoço, gente Já é quase meio dia Gente, eu confesso que eu esqueci De mostrar pra vocês O nosso almoço Mas eu fiz feijão, arroz e peixinho O Bruno pegou um limão aqui Pra espremer Eu não gosto de nada com limão, gente Nada Mas o Bruno gosta Ainda sobrou três peixinhos aqui Eu fiz ele Com ovo batido E farinha de trigo Ficou uma delícia, gente É peixinho, filézinho de tilápia Não tem osso Espinho, no caso, né? Osso Não tem espinho Gente, muito gostoso Muito gostoso mesmo Eu comprei congelado Sensacional Quem que foi no pet hoje? Quem? Quem foi, meu amor? Deixa a mãe mostrar Que você tá até de colar Vem Mostra pras titias Olha o colar dela De onça Deixa eu mostrar, filha Ó Ai, que linda Tem até uma Ó, vai aonde? Vai aonde? Vem cá, canelinha Mostra que você tem Uma coroa na cabeça, filha Ai, não é Tem a escova de dente deles ali, gente Deixa eu ver Ai, de coroa na cabeça Bem princesa Bem princesa E o caneluxo também tomou banho Vem cá, meu filho Viu, gente? Vocês perguntam Por que que o canela não aparece? Por que que eu não gravo canela? Porque ele não gosta Ó Ele sempre vai pra longe Vem cá, filho Mostra a tua gravata Pras gurias Vem Vem aqui Mostra Não Ele não gosta, gente O canela não gosta de câmera A Pérola gosta Vai lá beber água, ó Sabia? Conheça os fios que eu tenho Canelinha Vem, filho Vem cá mostrar Vem Vem aqui Vem Vem aqui Gente, ele não gosta Não adianta Depois você sabe que é birra minha Que eu que não quero mostrar o canela Ele não gosta de filme Parece que ele entende É muito bizarro, assim Porque claro que ele não sabe O que que eu tô fazendo Mas parece que ele entende Né, canela? Né, gordo? Venha mostrar tua gravatinha Venha Não Não vai ser hoje Não vai ser hoje Eu não tô afim Eu sou um menino muito difícil Eu sou um menino muito difícil Finalmente um closet Todo organizadinho Bonitinho, gente E eu preciso mostrar pra vocês Essa sacola eu trouxe de São Paulo Eu vou arrumar depois Quero mostrar pra vocês o que tem dentro Mas por enquanto eu preciso Olha a bagunça Tem muita coisa Muita sacola Tem comprinha da 25 de março Mas por enquanto Eu preciso mostrar pra vocês Que eu comprei isso daqui, gente Porque essa jossa aqui Não funciona Tá bom? Então eu comprei outra Comprei Vem até com o negócio De colocar celular Olha que incrível, gente Comprei Paguei em 100 reais Lá na Santa Efigênia E agora teremos uma lâmpada Que funciona nesta casa Lembra? Eu acho que eu falei pra vocês Lá nos stories Faz 15 dias Que essa luminária de trás Ela tem mau contato Então quando eu ligava Eu tinha que deixar ela acesa Tipo dia e noite Se eu desligasse Ela não funcionava mais E agora eu comprei outra Alguém pode Por gentileza Desfazer As maracutaia Que tão fazendo aí comigo E essa droga Que não acende agora Ó, eu aperto Ela só dá um flash Ela não fica acesa Ô Deus do céu Por que isso agora? É, gente Realmente não funcionou Isso daqui Na verdade ele só pisca Vou ver com o Bruno Quando ele chegar em casa Se ele consegue me ajudar Tive que usar minha luz antiga Mas eu não gosto muito dessa luz Porque ela tem luz amarela aqui Não fica legal Eu gosto só da luz branca Mas pelo menos ele tem esse negócio De segurar o celular aqui O que também não é grandes coisas Já que eu tenho esse daqui também Como vocês podem perceber Eu tenho muito tripé na minha casa, né? Casa de influenciador é assim mesmo Mas esse tripé aqui Eu consigo abrir ele assim, ó E aí eu consigo colocar o celular aqui Então tipo Ah, aqui fica bom Mas aqui também serve Entende? Então meio que Eu comprei por causa da luz Não por causa do tripé Enfim Já me maquiei, ó Já estou maquiadinha Porque agora eu tenho um publi Pra fazer Eu tenho que gravar uns stories Então me arrumei aqui Pra gravar Falta colocar um brinco Na minha orelha Que eu estou sem E aí, gente Vou gravar o publi Que eu preciso aqui Prontinho Já gravei os stories Que eu precisava E agora vamos ao que interessa Eu preciso abrir essa mala Abriu? Já abri, né? Eu preciso tirar as coisas Que tem aqui E organizar Mas eu quero mostrar pra vocês Então Vou colocar vocês aqui E mostrar pra vocês O que tem aqui Dentro dessa mala Gente, esse negócio aqui É a minha penteadeira camarim Que eu acho que eu já falei pra vocês Até aqui em vlog Mas é que Às vezes eu falo tanta coisa Às vezes eu falo nos stories Às vezes eu falo lá no produtinhos Às vezes eu falo aqui no vlog E aí dá um tilt na minha cabeça Eu não sei mais onde que eu falei Mas ela é a minha penteadeira camarim Tem lâmpadas aqui em cima Mas ela ainda não ficou do jeito que a gente quer Por isso que ela está aqui Pra só fazer um teste na minha penteadeira E vamos ver se esse final de semana O rapaz vem aqui em casa Pra terminar ela Do jeito que eu quero Agora vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês, gente Vou mostrar as necessaires Mas principalmente outras coisas Aqui necessaire de maquiagem Pro dia a dia Que eu levei Aqui Shampoo Vou mostrar assim, ó Shampoo, desodorante, perfume Aqui, gente Eu fui numa formatura Lá em São Paulo Por isso que a gente viajou E aí eu levei Algumas coisas assim Umas maquiagens mais pesadas Umas coisas Tipo brilho Negócio assim Que eu gravei pra vocês Nos stories lá do produtinhos Falando que eu ia levar E inclusive eu quero gravar até Um tour pelas necessaires Lá no produtinhos E aqui Cuidados com a pele Então é Demaquilante Vitamina C E tal Então sempre que eu viajo Eu viajo com essas duas Com três ou quatro necessaires Maquiagem pro dia a dia Cuidados Pessoais Shampoo, desodorante, perfume E cuidados com a pele Tá, gente? Agora vem a parte mais legal Que isso era só o que tava por cima E aqui tem um chinelo sujo Mas fora isso Vem a parte mais legal Que é o que? Um HD externo Que eu comprei em São Paulo Que ainda não é a parte mais legal Comprinhas Mas se vocês quiserem Eu posso gravar pra vocês aqui Comprinhas de skin care Porque eu quase não comprei maquiagem Na 25 de março Eu comprei mais skin care Então se vocês quiserem Comprinhas de skin care Da 25 de março Comenta aqui embaixo Tami Eu quero comprinhas Aqui temos algumas coisas Olha Só um spoiler Do que eu comprei Aí Gente, na minha mala Tem uma coisa mais doida Do que a outra O que temos aqui? Mais coisas Tipo isso Tipo pó Pó não Isso é tinta Eu acho, né? É tinta? É... Tinta facial Pra fazer maquiagem Gente Agora umas maquiagens De verão Bem coloridas Que tão fazendo Comprei um monte De coisa aqui Mas só vou mostrar Se vocês quiserem Aqui tem um outro saco Aqui também tem Algumas comprinhas Hehe Então Olha, não Só pra vocês terem ideia Olha o que eu comprei O negócio tem um zóio, gente Olha isso E o nariz Ai, eu achei o máximo Gente, olha Vocês não acharam? Deixa eu erguer aqui Eu achei o máximo Isso Pra gravar Por que não Comprar uma tiara Com óleos? Ai, gente Essas coisas Que eu compro, né? E aqui tem mais Coisas disso Aí É que tá muito engraçada Essa minha mala Porque tem mil coisas Aí eu fui convidada Gente Pra ir num camarote É Pra Pra assistir A escola de samba Só que eu Vou tipo Com o uniforme Lá do Do lugar que eu vou Entendeu? Só que Depois que eu comprei Uma saia De tule Que eu descobri Que eu não vou Com essa saia Porque eu tenho Porque eu tenho que ir Com o uniforme Lá do negócio Que eu fui convidada Entendeu? E aí eu comprei Uma saia Eu não queria chacoalhar Porque ela tá caindo Muito brilho Muito brilho Eu comprei uma saia De tule Pra ir ver a escola De samba Desfilar Pra desfilar Gente Olha isso Ai Deus Então Esse é o tipo De comprinha Que eu fiz No 25 de março Mas o mais legal Tá aqui O mais legal De tudo Tá aqui Que é No meio de maquiagem Chinelo Saia de tule Temos Um quilo De castanha portuguesa Isso daqui Gente Tem cheiro De casa de vó Porque eu comia Na casa da minha vó Ai gente Ela sempre cozinhava É uma castanha Eu vou mostrar Pra vocês Num vlog Ela é assim Vocês já comeram? É uma castanha Que você cozinha Na água E ai você corta Ao meio E come de colher É simplesmente Maravilhoso Ai eu comprei No mercado municipal Porque eu não acho Pra comprar aqui E acreditem Um quilo Eu paguei R$19,90 Achei muito barato Porque tipo Aqui em Vila Velha Tava tipo R$60 Comprei Milho torrado Vocês já viram Milho torrado Gente Pra mim é uma super novidade É milho Torrado Com mostarda E mel Gente É muito bom É muito bom Real Isso daqui Ó Ele vem assim É milho Ó Milho Torrado É muito bom É salgado Tá? Hum Muito bom Aí Eu comprei Castanha Conseguem ver? Eu nunca sei a diferença De castanha do Pará Castanha de Caju Sei lá Pra mim é tudo castanha E eu comprei Mais castanha E mais castanhas Posso com isso? Aí no meio Disso tudo De saia de tule De castanha De chinelo A gente tem Comprinhas de farmácia Que eu comprei Algumas coisas Da Vou mostrar só um Tá? Comprei algumas coisas Da Radalabo Que é uma marca Que não tem aqui Em Vila Velha Que é essa marca Que é uma marca japonesa Que vende aqui no Brasil Agora Então gente Comprei Radalabo Resumindo Tudo que vocês imaginarem Na vida Tinha dentro dessa mala Se vocês quiserem Peço um vídeo De comprinhas Que daí eu já deixo Elas mais reservadas Aqui E gravo pra vocês Tá bom? Agora gente Vou tentar dar uma organizada Nisso daqui Porque não tá fácil E aí depois Eu vou Comer alguma coisa Que eu tô ficando com fome Apesar de que eu acho Que eu vou comer meu milho Acho que é isso Enquanto eu organizo isso tudo Porque olha como é que ficou Olha isso Brasil Como é que ficou Como é que arruma isso? Olha o tanto de brilho Que solta aquela saia Tão vendo a minha perna Toda brilhosa Culpa dessa saia Que eu nem vou poder usar Pra ir ver a escola de samba Desfilar E eu vou arrumar isso aqui gente Porque eu prometi Pra mim Eu jurei pra mim Que eu não ia mais deixar Meu closet bagunçado Então vamos arrumar Gente Tô aqui comendo Meu milho torrado E tirando fotos Dos produtos Ainda de que eu comprei No Chile Porque Muitos de vocês Pedem indicação De produtos novos Produtos diferentes Então aqui ó São alguns produtos Que eu comprei lá E não Nem todos eu usei ainda Gente Tem alguns que estão fechados Mas tem alguns Que eu já usei Então ó Vou deixar aqui É Só pra vocês saberem É uma curiosidade Tá vendo Tem escrito rímel Quando a gente Quando a gente compra Máscara de cílio Pra passar no zóio A máscara de cílio Não chama rímel Rímel é o nome da marca Que tem máscara de cílio É tipo Bombril Nescau Hellmans Arrumando assim Bonitinho Bonitinho Aqui Aqui Vocês acharam mesmo Que tinha acabado O rolê lá No closet Trouxe meu milho Pra cá Porque olha o que me espera Gente Dobrar a roupa E aqui são todas As roupas dobradas Que eu lavei Essa semana Antes de viajar Aí eu recolhi Dobrei Deixei aqui Agora tem que guardar E essa Tirei do varal Porque Temos que dobrar Não é mesmo A maioria é lençol Aí Eu não sei dobrar lençol Sozinha Eu até sei gente Mas dá um trabalho Do cão Então eu espero O Bruno chegar E ele me ajuda Mas enquanto isso Tem alguma roupa Pra dobrar Eu vou dobrando Biquíni Que a gente foi Pra praia também No final de semana Passado Tava tudo Pra lavar Peito de biquíni Vamos arrumar Isso aqui agora Temos dois leõezinhos Brincando Gente Acabei de comer Um iogurte E já Olha só Já tomei banho Lavei cabelo Mas não tirei a maquiagem Como dá pra perceber Tem que ir lá Tirar a maquiagem E tem uma princesa Aqui ó Tem uma princesa Não perde a bolinha Isso Daqui Pega Nossa Deu um tapão Na fuça dela Tadinha Gente Já tomei banho Lavei cabelo Porque já tá ficando escuro Solta Tá ficando não Já está escuro Agora já são Quase sete horas da noite E Como a gente Não tem papai em casa Porque a gente Chegou de viagem Ontem à noite E hoje eu não fui no mercado Não tem queijo Presunto em casa Pra gente comer sanduíche Mamãe vai fazer uma sopa Tá chovendo Não tá frio Mas também não tá aquele calor Insuportável De Vila Velha Né minha filha E aí tem cenoura E batata baroa Em casa Então eu vou fazer Uma sopinha De legumes Com macarrãozinho Eu acho que vai ficar bom Tomara que fique boa Então eu vou lá Fazer a sopa E daí eu vou tirar Minha make também Coloquei aqui Uma cenoura E uma batata salsa Gente Tá cozinhando E agora eu vou Limpar meu rosto Fazer minha skin care Enquanto cozinha Gente Foi isso daqui Que sobrou Da sopa Na verdade Eu ia dizer Foi isso daqui Que eu fiz de sopa Mas ó Acabou-se Comemos quase tudo Ficou muito gostosinha Muito boa Fiz com macarrãozinho Esse aqui ó Padre nosso Muito bom Gostei Gostou amor? A sopa tá muito boa Agora a gente vai o que? Assistir o Big Brother O problema de hoje É que não importa quem Seja eliminado Eu tô feliz Entendeu? Eu vou acusar Os dois eu quero Que eu vou embora Vai pra cima Pode ser despedido Adson Adson Sai lá Igual o Patrick's Praticamente 80% Mas o Patrick's Foi eliminado com 80% Num paredão Quádruplo O que era muito pior Tchau nego Tchau tchau O que que você achou? Que o Adson Saiu minha filha Você com esse colar aqui De oncinha E pedrarias O que que você acha? O que que você acha? O que que você acha? Hein meu amor? Gente olha Olha que style Que lindo Esquentando as patinhas Pijama guardado Dentro da meia Em pleno fevereiro Em Vila Velha O que que vocês acham disso? Né minha filha? Então dá boa noite Boa noite Faz gurias Tchau gurias Amores Vou me despedir De vocês Esse vlog Já tá muito comprido Misericórdia Só vocês Pra me aguentar E meia hora De vídeo Eu acho Vou dar boa noite Tô aqui Agora são Quinze Pra meia noite Hora de dar Tchau Vou passar os vídeos Aqui pro meu notebook E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau